Burila Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito Nós tá sim, nós tá sim, nós tá suave, nós tá suave Tem dinheiro, tem mulher, tem praia e tem canábio Nós tá sim, nós tá suave, nós tá suave Tem dinheiro, tem mulher, tem praia e tem canábio Fala baixinho, fala baixinho Tá contando mais de mil e a crise eu nem vi Nós tá suave, nós tá suave Tem dinheiro, tem mulher, tem praia e tem canábio Nós tá suave, nós tá suave Tem dinheiro, tem mulher, tem praia e tem canábio Fala baixinho, fala baixinho Tá contando mais de mil e a crise eu nem vi Fala baixinho, fala baixinho Tá contando mais de mil e a crise eu nem vi Rivers, buscou baixinho, fala baixinho Moito do Rio,asp 115, aumentando mais de mil e a crise eu nem vi Fala baixinho, fala baixinho Oh, oh, nós tá sim, oh, oh, oh Nós tá sim, oh, oh, ó Nós tá sim, ó, oh, oh Nós tá sim, nós tá suave Nós tá suave, tem dinheiro, tem mulher Tem praia e tem canábio Nós tá suave Nós tá suave, tem dinheiro, tem mulher, tem praia e tem canábis Fala baixinho, fala baixinho Tá contando mais de mil e a crise eu nem vi Nós tá suave, nós tá suave, tem dinheiro, tem mulher, tem praia e tem canábis Fala baixinho, tá contando mais de mil e a crise eu nem vi Fala baixinho, tá contando mais de mil e a crise eu nem vi Fala baixinho Vai!